O álcool gel, né? A gente usando aí em função do coronavírus, todo mundo preocupado aí, tá limpinho, não ser contaminado e tal. Dirigindo o carro, com as mãos com álcool gel, respirando esse ar. Se eu parar num bafômetro, não corre o risco de dar positivo? Então eu resolvi fazer um teste. Eu tenho aqui, ó, o bafômetro individual. Eu estou com dois. Por quê? Um eu vou usar agora, né? Pra saber como é que eu estou, ou seja, é uma contraprova se eu estou limpinho ou não, ok? Então eu vou aqui abrir o que é a bolsa, né? Que a gente infla, é um balão. Esse recipiente que, na verdade, é um reagente com cristais e que, quando passa o ar aqui, na presença de álcool, ele não fica nessa cor branca, parecendo um cristal de açúcar, né? Ela vai ficar sempre num tom meio rosa, se der positivo. Você coloca essa ponta aqui, né? O ar já começa a sair por essa extremidade, portanto, o ar, ele só vai conseguir sair daqui tendo contato com o reagente. Aproximar aqui da câmera, né? Tentando dar uma leitura pra vocês. Pode ver de que, em nenhum momento, ó, ele vai ficando rosa ou coisa do gênero, né? Agora, o álcool gel, né? Limpar as mãos, como a gente tem feito aí e sendo recomendado por todo mundo, né? Limpem as mãos, álcool gel, sempre com a mão limpinha. Ele vem, põe a mão no volante, né? Então vai ficar um residual no volante também. E ele tá aqui e tá respirando. Alguns vão lá, dão uma limpada na boca, no nariz, enfim, e o cara tá com a mão limpa. Então tá tendo só o contato. Mas lembra que esse é um ambiente confinado, onde nós estamos aqui. Vou fazer o meu segundo teste, ó. Vou pegar aqui o balão. Colocar os cristais reagentes aqui. E agora, sim, o ar que eu respirei, enfim, é um ar inofensivo, com álcool gel, isso, aquilo, tudo tal. Eu não acredito, cara. Eu não sei se tá dando leitura pra vocês aí, mas, cara, tá ficando rosa. Olha só, o que eu acabei de fazer e deixei ali de propósito pra vocês verem. E o que eu respirei agora usando álcool gel. Dá uma olhada. Vou ver se eu coloco um paninho de fundo aqui. Olha só, como aqui, ó, já tá cor de rosa. Lembra que ele leva até três minutos pra reagir? E ele já reagiu dando positivo. Olha como o de cima eu fiz sem aplicação do álcool gel nas mãos. E aqui, ó, com a aplicação do álcool gel nas mãos, eu só respirei o ar que tinha álcool gel. E aí, baseado no teste de bafômetro, ele já dá um positivo aqui de que eu não estaria apto a dirigir. Quando não é verdade, né? Eu estou apto a dirigir, eu não ingeri bebida alcoólica. Ele dá o que a gente pode chamar, talvez, de um falso positivo. E aí, ó, que a gente pode chamar, talvez, de um falso positivo. E aí, ó, que a gente pode chamar de lixo?